Gente, começando mais um vídeo de Super Mario 64 apresentado por Mielis Kun Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Bom, o troféu de agora é 100 moedas Vamos lá Vamos lá Vamos lá 10 até agora 11 12 12 13 13 15 15 15 16 18 18 19 19 20 20 18 19 19 20 21 20 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 26 27 27 27 Olha só o tanto de um ladder que eu perdi, velho. A CIDADE NO BRASIL 39 moedas 43 43 43 44 44 45 45 45 45 45 46 47 48 48 48 49 49 49 49 50 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 53 54 54 55 55 50 50 50 51 51 51 52 52 53 53 Pegar mais duas para 60 Pegar mais duas aqui para 60 Pegar mais duas para 60 Oh, caiu, brava! Quero pegar só mais uma daqui, dessa área aérea. Peguei mais um medinho aqui. Peguei, peguei um bocado, peguei duas. Não vou desistir por aqui. Peguei o suficiente, eu acho. Secaم! Perdeu! Secarem! Secarem! Vamo lá! Deve ter alguma moeda! É um bocado! Ah, sumiu, fera! 37 moedas! Mua! Mua! Vamos ver o que é que aparece, não é? Coloca 29 moedas! Mano! Vamos ver o que acontece! Vamo lá! Vamo descer aqui! Vamo lá! Volta 22 moedas! Opa! Volta 14 moedas! Volta 14 moedas! Agora faltam 13 moedas! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! 94 Falta só um, brother Eu não acredito que eu vou ter que voar de novo, brother Não acredito que eu não acredito que eu tenho que fazer Eu não acredito que eu acho. Caralho, vou ter que voar de novo, velho. 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 Caralho, vou ter que voar de novo. Ah não, eles podem dar aqui, velho. Ah não, aqui ele dá mais azul. Não é da azul. Não é da azul, consegui, velho. Consegui, brother. E é salvar. Sete estrelas. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo.